E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo da série do Plants vs. Homens 2 da China Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal, se você quiser entrar Se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais Beleza, pessoal? Estou gravando esse vídeo aqui logo na sequência do último vídeo, o último vídeo dessa série A gente conseguiu passar a fase que eu estava preso, né? Que é que o minicame teve a atualização do jogo e a gente resolveu que, como a dica de vocês aí nos comentários Eu resolvi testar, né? Faz sentido, né? E acabou que funcionou Com a atualização, eles mudaram a pontuação, diminuíram a pontuação final E eu consegui passar da fase que eu estava preso É só ver o último vídeo da série do PVZ chinês, que lá eu mostro tudo certinho, beleza? No vídeo de hoje, como prometido, vamos desbloquear aqui, ó Uma planta de rubis Que é essa daqui Essa daqui Já vou apertar E já vou desbloquear Aí está Vamos lá no Amanak, que eu quero traduzir o nome dela E vamos jogar as fases para ver O que ela faz Já já eu volto Bom, galera, estou com ela aqui, estou clicando ali, que eu não quero ver ataque nenhum Parece que ela é de longo alcance, né? O zumbi está longe ali, ó É, eu peguei o celular para traduzir o nome, pelo menos Talvez dê um mau contato aí no microfone No áudio, foi mal É, traduzindo o nome aqui É o seguinte É, cogumelo magnético de explosão da polícia É esse aí É o que traduziu Cogumelo magnético Isso é o cogumelo? Isso não é um cogumelo Parece uma cebola, não parece? Enfim Depois eu vou ir Explosão policial também Traduziu isso também Traduziu um monte de coisa diferente Mas é alguma coisa nesse sentido aí Eu vou até sair dele aqui, ó Que eu não quero ver o ataque Vamos lá ver como é que ele funciona Depois a gente volta aqui E vê ele do nível 1 ao nível 5 É, eu devo ir no site No fórum desse jogo E devo traduzir o nome dele Do inglês para o português Que deve ser um nome, né? Talvez mais correto para ele Vamos ver Mas por enquanto ali é cogumelo Da explosão policial, sei lá A gente traduziu ali, né? Vamos aqui, ó Fase de número 15 Talvez, galera A fase que eu vá jogar aqui Não permita que eu escolha as plantas Caso a fase não permita A gente tenta passar ela Com o que o jogo deu E na próxima fase A gente tenta Usar a planta Que a gente desbloqueou Beleza? Ó, aqui o jogo permite Aí sim Então vamos lá, ó Vamos ver primeiro o preço É a planta lendária, né, mano? Vamos ver o preço dessa planta, mano Cadê? Aqui, ó 100 de custo Eu vou tirar do deck, galera Que aqui tem zumbi bruto, né, velho? Mas eu vou ter que tirar Do deck Eu vou tirar, mano O lírio E eu vou colocar O carinha aí Ele parece atirar de longe, né? Porque lá no Almanac Os zumbis estavam longe dele E ele tem esse negócio aqui em cima Esse pai, ele atira Igual Funciona Aquele cogumelo de fogo Que a gente já testou Que a gente desbloqueou, inclusive Eu não sei nem onde é que ele tá Aqui, ó Igual esse aqui Que ele atira por cima também Eu acho que atira por cima A gente já testou ele Vamos ver Vamos ver o adubo Vamos ver tudo Tomara que seja uma planta bruta aí Porque é lendária, né, mano? Tem que ser bruta Lendária tem que ser bruta Ó, o tempo de recarga, galera Ele tá atrás da facecam O tempo de recarga dele É muito lento, mano Demora muito Vocês não estão ligados Tá atrás da facecam aí Mas Vocês têm uma ideia, ó Só carregou agora Se bem que é mais rápido Do que esses aí, né? Do que o tiruvão Ó Ué Ah, tá Ele começou a dormir, mano Aí é brincadeira Já chegou dormindo Olha ele dançando lá, ó Dançando Tem a dancinha maneira Mas ele não tá fazendo nada Por enquanto, hein? Ih, rapaz Será que ele não é de longo alcance, não? Deixa eu fazer aqui O nosso querido Bulboliste Pra gente não perder a fase, né? Não podemos perder Bom, galera Por enquanto ele não tá fazendo nada Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar esse cara daqui de cima E vou fazer ele mais aqui embaixo Ó Tá dormindo Acordou Será que ele tem um tempo de recarga muito alto? Por isso que ele Vou deixar ele parado aí Vamos deixar ele parado aí Ele sumiu? Ele sumiu Ou ele atacou Ele foi pra cima Não sei Foi muito rápido Vamos ver de novo Cadê ele? Ele tá carregando Demora pra carregar, hein É Tá, calma Ó Eu vou fazer ele Eu queria deixar um zumbi Vivo Pra eu fazer ele, né? Faz sentido, né? Deixa um zumbi ali vivo Sobrando Pra gente testar Esse bicho bruto aí Ó Já tá acabando Deixa eu tirar daqui Esse carinha Tira daqui esse Faz Bulboliste Aqui embaixo Pra levar o de baixo Pra levar o de baixo A nossa vida Tá de boa Eu vou fazer Bulboliste aqui Eita Mas aí vem devorador É brincadeira, né? Ó Mano, pior que Ele ataca pra trás Eita Atacou pra trás Pulou Vocês viram? Ele deu um pulo Pra cima do zumbi Tipo esmagadora Foi bem parecido Com a esmagadora Não deu nem pra testar O adubo Mas beleza Deu pra ver Que ele é de curto alcance Vamos jogar mais uma fase Aqui A gente passou Deu tudo certo Passamos Tomara que a fase Permita que eu escolha As plantas Se não permitir A gente joga outra fase Até dá pra usar ele de novo Mas deu pra ver Agora que ele é de curto alcance E ele agiu Bem parecido Com a esmagadora Ele pulou Por cima Parece Depois a gente vai ver Ele no almanac Melhor Vamos abrir esse baú aqui Opa Aí sim Aí sim 10 cristais Nem queria Né Fizemos missões Também Vamos ver Eita Vamos ver 5 cópias Do abacaxi Muito obrigado E vamos seguir Esta daqui Eu sei que é minigame E temos um problema Aqui Opa Olha quem surgiu Ué Essa aqui Não era aquele Esse aqui É o minigame Que eu Tenho que ficar atirando Não Ou eu estou errado É Aqui galera É aquilo Né Que que é isso aqui Tomara que não dê bug Nessa fase Vou tentar passar Levando todos os zumbis Deixa eu traduzir isso aqui Talvez dê um mau contato Aí Beleza Vamos ver Desvie de zumbis E balas E derrote os inimigos Tá Mano Esse aqui tem um problema Que é o seguinte É A gente vai testar A planta nova lá Tá É que aqui Não tem como eu testar não Tem devorador Tem aquele Avião invisível Lá maluco Tá Vamos lá Na bolhadora Ajuda nós Galera Eu tenho que fazer 30 mil pontos Nossa O jogo quer matar nós Mano Aqui não vai dar não Vocês estão ligados né Ju Porque aqui não vai ser possível Né Então peraí Vocês querem brincar Eu quero brincar também Toma aí É nóis Aqui não tem brincadeira não Aqui não tem brincadeira não Vamos lá Concentra galera Eu quero levar todos os zumbis Não quero deixar nenhum pra trás Se deixar pra trás Pode dar problema Então vamos lá Com calma Tomara que essa fase Não esteja bugada Porque a outra tava Mas aí resolveram né Ó Leva lá em cima Mano 30 mil pontos 30 mil Mano Esse jogo tá Ó Eita Será que eu vou fazer galera? Acho que eu já vou ter que né Ó Infelizmente Gastar cristal Já mudamos aqui pra Pra carambola Vamos lá Calma Beleza Tô preocupado hein Estou preocupado Porque Beleza Gastar cristal né Eita Vou levar Vou levar todos aqui Tem que levar Leva o cientista Não deixa ele viver não Levei os dois Boa Mano que susto Achei que eles iam ficar vivos ali Eu preciso sair dessa estrela E ir logo Pro carvalho O carvalho é muito forte O carvalho ali mano Ele atira de boa E leva todo mundo de boa Então eu preciso fazer ponto aqui Pra mudar Sair da estrela E ir pro carvalho Que é uma planta Que nesse modo Eu achei muito forte Então vamos tentar Fazer pontuação maneira aqui Faz assim Desvia Pra não morrer É só não morrer Né Calma 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 O carvalho Você não morre não? Ah tá Vamos lá Mais aqui pra passar A gente vai passando Eita Eita Calma aí Não é assim também não Pronto 5.300 Eu preciso fazer Acho que é uns 8.000 8.300 Não sei Eita Já vem bosa assim Pera aí Pera aí Tchau Porque o cientista Passa muito rápido Opa Aí sim Agora eu quero ver Agora eu quero ver É limpa fácil Agora Quer dizer Não sei se devorador Olha lá Olha como é que mano Se eu pudesse Eu escolhi Ficar com essa planta Até o final Só que a gente vai Ter que trocar Pelo Pelo canhão Pelo canhão de coco Eu acho Essa planta melhor Que o canhão de coco Nesse modo aqui Olha a facilidade Olha a facilidade Já levou o cientista Pronto Pior que eu tô quase morrendo Eu vou ter que gastar cristal Pra Pra reviver depois A gente gasta Acho que é 10 cristais Que gasta pra reviver Então tá de boa Calma Ah O que que é isso Ficou escuro Velho Ficou escuro Do nada Alguma coisa Essa escuridão Atrapalha Minha planta Não entendi Bom Se atrapalha Eu não senti Porque venci Com facilidade Né 14 mil Mano Se não chegar Vocês estão De prova Por enquanto Eu matei todos os zumbis Não deixei nenhum Passar Vocês estão De prova Mudou pro canhão Eu confesso Que eu prefiro O outro Mas beleza Vamos no canhão Aqui Que é forte Também Canhão de coco É bruto Aqui Pronto E o canhão de coco Tá com aquelas espadazinhas Ali saindo dele Que é A habilidade Da carta Que a gente conseguiu No evento Essa habilidade Da carta Esse negócio Eu não entendi Muito bem Talvez Eita Eita Calma 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 Só está nervoso Nem a hora Do boss Ainda Já mandou Esse aí Ó 20 mil 20 mil Cientista Leva Não deixa Viver Não Beleza Tá indo Poupou 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 Mais cientista Mano Essa fase Aqui apelou 24 mil Eu preciso fazer 6 mil E agora Eu acho Que é o boss Vamos ver O que vai ter De boss Levei 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 E aí Beleza Estou preocupado Com a pontuação Galera 27 mil Eu preciso de 3 mil Eita Lá vem Opa Está vindo Eita Olha o boss Calma 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 Tá Peraí Eu vou traduzir Porque vai que eu clico na opção errada Aqui eu tenho que gastar 10 cristais Para Deixa eu ver aqui Peraí rapidão Vai que eu aperto na opção errada Cancelar Cancelar E aqui Certo 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 Bora Eu acho que vai dar hein galera Eu acho que vai dar hein Não vou falar nada antes de acontecer Ih rapaz 28 e 900 Se o chefe me der mil pontos Bugou o jogo Por favor chefe Me dá mais de mil pontos Chefe Aí ó Passamos Não bugou Quer dizer Eu não tinha como eu saber se essa fase bugava ou não Mas de primeira já passamos Então já Passamos Ah Fala ali Gastei cristal Mas fazer o que Fazer o que né Que isso Evoluíme Né Vamos continuar então Vamos voltar agora Para o foco do vídeo Que é A planta lá Que a gente tem que testar A gente viu que ela é de curto alcance Não viu o adubo ainda Vamos ver melhor né Tomara que na próxima fase Permita com que eu Escolha as plantas Para testar ele Brincadeira Demorando hein Tá aí galera Vamos abrir o baú Bora Tá É uma A chupeta A chupeta apareceu no último vídeo Velho Apareceu essa chupeta No finalzinho Ela estava com a chupeta Essa planta Eu até falei Que essa planta estava com a chupeta Era um bug então hein Porque eu não tenho a skin dela Desbloqueada Né Aí ó Acabou a expedição Ó Pega aqui Aí eu venho Tô focando na dispara-ervilha E pô Já envio Aqui ó Acabou Pega o prêmio Vem na bi-dispare-ervilha E envio Eu quero deixar essas plantas aí Tudo nível 4 Ou nível 5 Se tiver Né É isso Vamos seguir Então tomara que a próxima fase Permita com que eu use A planta lá Vou focar nela Vou usar o adubo Vamos ver como é que funciona Né Vamos lá 17 Nível difícil E bora Já vou Já sei que essa planta É de curto alcance Depois a gente vai na humana Que vê também Do nível 1 ao nível 5 Ih Será que o jogo permite Que eu escolha aqui Se não permitir Ah permite Beleza Tá aqui o deck Eu não posso produzir sol Nessa daqui Tem esse problema Né Então peraí galera Dá até pra testar A planta aqui Mas eu tenho que tomar cuidado Né É O jogo tirou do deck O girassol cantor Eu vou colocar na bolhadora A planta que a gente tá testando Tá aqui embaixo Atrás da facecam Eu vou Apelar aqui Não tem muito o que fazer Ela não funciona Ela não fica aqui em cima Fica? Não Ela só funciona aqui Beleza Já dá uma dormidinha No início né É Eu vou arriscar Tá galera Faço assim E faço uma fileira Dela aqui Se eu perder Pelo menos A gente vai ter testado Ela melhor É Bora Ó Tá vendo? Tá carregando Tá vermelha A ponta aqui Né Eita Aqui moeu Aqui moeu Consegui Por enquanto Tudo tranquilo Eu vou usar o adubo hein galera Ou não Opa Leva aqui Leva aqui Leva aqui Opa Outro seguido Aí sim No final Eu vou tentar deixar Um zumbi vivo Mano O bubolista Tá levando tudo Não tem nem graça Eu vou tirar Um bubolista galera Eu vou tirar uma fileira Pra que a outra planta Trabalhe né Não 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 Por favor Foi Ó Aqui ferrou Aqui tem que levar Ah lá viu Ela pulou pra trás E olha lá E olha lá galera Ela faz um raio Igual a groselétrica É groselétrica o nome Eu não lembro se é groselétrica Olha lá galera Que maneiro Olha lá Ela se joga Não então pera aí Não acaba não Me ajuda aí Pera aí Deixa eu fazer um outro teste Aqui rapidão Tira aqui Tira o bubolista Deixa matar Não deixa matar Não Não Sai Tá ó Então ela Se eu usar o adubo E apareceu um negócio aqui Mano Olha isso Ela marca um local E manda um Um raio bruto Ela tem essa habilidade aqui E Se eu colocar pra trás Vamos ver se vai fazer o raio pra trás Acho que não né Pelo jeito não Ok Tá Então mano Se eu uso Pelo jeito só afeta o meio O adubo O adubo só afeta o meio E matou lá em cima Galera Ela funciona igual Eu não sei se é groselétrica o nome Eu não lembro 100% Mas tem uma planta No PVZ Internacional Que ela faz um cordão de energia Eu não tinha percebido isso Ainda bem que morreu uma ali E acabou gerando esse cordão bruto Que provavelmente se o zumbi passar por ele Leva dano A gente vai ver isso agora Vamos lá no Almanac agora Ver ela do nível 1 ao nível 5 E traduzir todas as informações dela Pra gente ver melhor As habilidades Beleza Beleza Tá aí Vamos lá Então vem aqui Almanac No caso vamos ver do nível 1 ao nível 5 Se muda muita coisa Cadê ele andar? Ela é dourada? Dá pra ver melhor rapidinho Aqui Ó Nível 1 Tá dormindo Perfeito Depois ela acordou Acordou Não fez nada Né? Né? Ó Pulou E pôr Estilo 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 Esmagadora Né? No nível 2 Ih bug de textura Ela ganha alguma coisa ali 8 ali de alguma coisa Eu acho que eu já vi Tá? Ó Dormiu Aqui é o nível 1 Dormiu Acordou Aqui Não Achei que era Tinha a ver com o sono Mas não Ela continua dormindo Acordando Né? Ela ganhou alguma coisa Tem um reloginho Aqui é uma imagem de um reloginho Então tem a ver com o tempo E tem ela com os raios Então Eita Pegou 2 agora E foi mais longe A distância aumentou Né? Nível 3 Vamos ver Bug de textura Brincadeira Né? Nível 3 Tá mais longe o zumbi Será que ela vai atacar lá na frente? Será? Aqui 40% mais de alguma coisa Eu acho que é o raio da explosão Porque tem uma explosão aqui Tá vendo que o zumbi tá um pouco mais distante? Não, mas enfim Melhorou alguma coisa aí O adubo é esse Ela faz Ela mira e joga o negócio Nível 4 Vamos ver Ó, veio E Paul E ela se jogou depois também, né? E o nível 5 Ela tem nível 5 Vamos ver Nível 5 costuma ser violento Costuma ser bruto Ó Vamos ver Eita Virou a Beyblade Virou a Beyblade Bah, rapaz É que aqui não aparece Ela com os raios, né? Aqui tem o número 8 Talvez seja 8 plantas Com raio conectado Enfim Mas ela tem essa habilidade do raio também E eu não sei se esse raio Faz com que as plantas se fortaleçam Pode ser que uma fortaleça a outra Se conectando Ou se seja um raio realmente Que o zumbi vai passar e vai levar dano Vamos ler sobre isso agora Aqui no Almanac Para ver exatamente O que esse raio faz, né? Vamos lá Bom, galera Pelo que eu vi Que eu traduzi É Ele causa dano aos zumbis, né? Ataca os zumbis E paralisa Pelo que eu vi A habilidade dele Paralisa A zumbis mecânicos Eu vou pegar aqui de novo o celular Vou traduzir melhor aqui Talvez dá um mau contato aí, beleza? Ó O cogumelo magnético De explosão da polícia Pode causar dano aos zumbis E também paralisar Zumbis mecânicos E aqui tem um texto em vermelho ali Falando sobre a habilidade Da linha vermelha Confesso que eu não entendi muito bem Mas eu vou traduzir, ó Cogumelos magnéticos Na mesma coluna Podem ser conectados Para formar uma linha de aviso Então aquela linha vermelha É tipo daqueles filmes, tá ligado? Que tem, sei lá Tem uma obra de arte num lugar Aí tem uns lasers Pra se você encostar Dispara o alarme Entendeu? É mais ou menos isso Por isso que é da polícia ele Deve ter uma relação Com segurança e tudo mais, né? Aí Tá ali falando da linha Aí depois ele fala o seguinte, ó É Quando o zumbi toca o cordão Ele pulará Aí Fala algo esquisito Algo relacionado a Ataque de autodestruição Eu acho que acontece o seguinte Eu vou ver isso agora Eu vou entrar num outro mundo Pra gente testar ele com O mundo comum Mas Eu acredito que Quando o zumbi passa da linha É como se fosse Um alarme, tá ligado? O zumbi encostou na linha Acendeu o alarme E essa planta Pula no zumbi Eu acho que é isso que faz Vamos num mundo aqui Eu vou Ir num mundo que a gente já jogou Só pra eu usar ele Num campo comum Pra gente ver melhor Essa tática do Né? Do raio, beleza? Então já já eu volto Galera, voltei aqui Na idade das trevas Fase número 1 Nível mais fácil possível Só pra gente ver Essa planta Num campo comum Né? É Principalmente o raio Dela Ela tá aqui no amaná Que é a última planta Aqui atrás da facecam Custa 100 Né? Tenho aqui a produção de sol Que é o broto Acho que vai ser o suficiente Vamos lá Pra gente testar melhor Pra não ficar, né? Dúvidas Ó Ela tá carregando Ela tem um tempo de recarga Bem Demorado até Não é mais demorado Do que o limão E o alacaxi Não Mas é um pouco demorado Vou fazer ela aqui Ó Ela dá uma dormida Pra depois ativar Mas esse zumbi Veio lá embaixo Aí é brincadeira Esse zumbi Esse zumbi Tornou nós Deveria vir Qualquer outra fileira Menos lá embaixo É Eu vou usar a pimenta Nele depois Né? Tá carregando Tá na metade Do Do tempo de recarga Eu vou fazer isso aqui E agora Eu vou vir com esse aqui Ó Ele vai ativar, né? E ativou a linha Tá vendo? Essa linha é como se fosse Aqueles alarmes Que tem nos filmes, né? Tem lá Sei lá Uma coroa De um rei lá Antigo Num museu Enfim Aí Eles colocam esse alarme Cheio de laser Lá Que eu Tá ligado? Aqueles filmes malucos lá Eu tenho Uma Uma dúvida Aqui Primeiro Deixa ele tentar Passar pra ver Mas eu queria ver Se esse raio Ele pega Vamos supor Que se eu coloco Uma planta dessa aqui Ele pega nela? Não pega Opa Olha lá Não, mas eu acho que Então ela ataca De cima também? Peraí Se eu ativo aqui Vai ter aquela explosão bruta Vamos ver aquela explosão De novo Bum Bruto Né? Deixa eu levar esse cara Eu quero testar de novo Galera Que eu não fiquei 100% satisfeito não, hein? Eu queria que um zumbi Viesse na fila do meio Isso Tem um zumbi ali na fila do meio Então peraí, ó Faz isso aqui Tá vendo? O alcance tá bem grande, né? Eu quero aqueles zumbis Da fila do meio lá Faz isso aqui Pra tentar levar Aquele zumbi dali Levar o zumbi ali Das outras fileiras Pronto Tá bom Tira daqui Trava esse Faz isso aqui Talvez Tira o vão aqui Tomara que não pegue No zumbi da fileira do meio Não pega nele não Ó Fala dele Eu fiz certinho Ah, o cara joga, hein, galera Fiz aqui Que não pegou nenhum tiruvão ali É, jogador Ó Então deu pra entender, né? Bem interessante, hein, galera? Bem interessante essa planta É A ideia Muito bem feita, né? O nome da polícia E o raio, né? É uma Praticamente uma Referência aí, né? Top É Não sei nem Se vale a pena terminar Se quiser que vale a pena Vamos terminar, né? Vamos voltar lá pro mundo E tentar passar pelo menos Mais uma fase Um difícil, né? A gente já viu Como é que essa planta funciona Deu pra ver É Certinho, né? Gostei demais Achei bem forte Apesar de estar nível 1 E nível 1 Vocês sabem que É difícil, né? Vencer plantas De outros níveis Zumbis De níveis maiores Mas Gostei do efeito Achei bem interessante E Foi tudo Casou bem, né? A planta Com o nome da planta Com o efeito E tudo mais Vamos lá Vou voltar pro mundo Do céu Que é Aqui E vamos tentar Passar mais uma fase No nível difícil Beleza? Bom, galera Aqui, ó Nível 18 Vamos lá Aqui nesse nível É onde tem aquela planta Ali, não é? Posso ter dificuldade Aqui Porque o jogo Escolhe as plantas Mas eu acho que o jogo Escolheu Deixa eu ver Se é que ele escolhe Vamos ver Tomara que tenha escolhido Plantas com nível bom Para mim Eu acho que tem Um aspargos aqui Mas vamos dar uma olhada Ah, na bolhadora Nível 2 Bom Esse aqui é nível 1 Nem tanto Mas beleza Esse aqui é nível 1 Se bem que na habilidade dele Eu curto a habilidade dele Ele é bem útil Esse aqui eu vou guardar Para a aeronave Se precisar de gastar cristal Eu vou gastar Beleza? Eu uso aqui, velho Uso aqui, hein? Finalmente o aspargos chegou Você aqui Não vou chamar a roda Porque não tá Não tá fácil, né? Trava esse carinha aqui em cima Ó, lá vem Esse carinha Eu preciso usar Esse contra ele Para que ela revele Os zumbis invisíveis Tem que revelar Os zumbis invisíveis ali Tá vendo? Os zumbis estão invisíveis Dá pra ver agora, ó Os zumbis que estão atrás dele Estão invisíveis, ó Né? Claramente Ela tá ali, ó Todos os zumbis Quase estão invisíveis É brincadeira, hein? Ué, não vai vencer Não, mano Me ajuda aí, ué Ué Não revelou, não Por que não revelou? Será que é o nível dela? Não vai doer isso aí, hein? Não, nem tanto Nem, nem Não causou nem tanto dano assim, não Tá de boa Esses três aspargos Fazem uma diferença violenta Eu preciso de mais aspargos, inclusive Né? Eu tenho raio pra usar Vou usar nesse zumbinho Pou, 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 pou Boa, muito bom Mano, eu vou chamar a ordem Não estou com medo aqui Apesar de que eu deveria estar, né? Porque Tá vindo muito zumbi Cadê os adubos em jogo? Cadê? Tem adubo, não? Estou esperando aqui, ué Faz esse aqui Esperando aqui O adubo não está vindo Eu não estou entendendo Né? Tem um aqui embaixo Eu vou usar Onde que eu uso esse adubo? Acho que eu vou usar aqui no limão, ó Claramente eu vou usar no limão Vai Pou Isso, garoto Limão é bruto Já teve um vídeo testando ele Ele é violento Vou tirar ele daqui Que eu não preciso dele aqui, não Deu uma travada bruta Ih, estou levando muito dano, hein? Quer saber, galera? Quer saber? A gente está com cristal aí, ó Toma aí Toma aí Eu não quero problemas A verdade é essa Eu não quero problemas A gente está com metade da vida ali Vem aqui, vem aqui, vem aqui embaixo Boa, levou o robô ali O zumbinho, né? Ó, tem outro adubo ali embaixo Eu preciso desse adubo Fazendo limão de novo Eu tenho limão guardado ali Eu vou tirar essa planta daqui Faz o limão aqui no meio Cadê o adubo? Cadê o adubo? Adubo, adubo Valeu Faz no limão Trava todo mundo Faz isso Será que vai dar certo? A vida está baixando, hein? A gente tem um aspargos bruto aí, né, velho? Tem isso também Acho que eu vou usar o adubo O cristal, hein, galera? Não, eu vou esperar, vai Sem afobação Eu confio nas minhas plantas Ou não? Ou sim? Aqui está perguntando Se eu quero restaurar a vida E, mano, pensando bem É melhor, né? Eu gasto 10 Para restaurar a vida Ao invés de gastar 25 Pronto Ah, garoto Ainda bem que eu não gastei Ainda bem que eu não gastei, né, galera? Os 25 ali Economizei 15, ó E aqui agora é só esperar Levar esses carinhas Faz esse limão aqui Faz esse aqui Tá aí, ó Mano, ainda bem que eu esperei Ainda tinha o raio aqui Para mandar, né? Tá aí, ó Estamos indo bem Estamos evoluindo Né? Pega aqui No próximo vídeo, galera Eu vou dar uma olhada aqui Mas no próximo vídeo Provavelmente Vai ser o teste De mais uma planta Provavelmente Que é a planta do evento lá O tronco maluco lá Não vou garantir nada Mas provavelmente é isso Beleza? Estamos aqui Vamos fazer uma análise Aqui como é que tá Abra aqui É nóis Aqui é o seguinte Estamos na 19 No difícil E na 21 Então no próximo vídeo A gente vai ter que jogar Na verdade Vamos jogar aqui Os níveis comuns No próximo vídeo Aí no outro A gente tenta evoluir aí Ou até no próximo vídeo mesmo Eu passo algumas no difícil Para que no outro vídeo A gente foque aqui Olha isso Enfim Né? Espero que vocês tenham gostado Galera Se puder deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo